Quero sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza Quero toda sua pouca castidade Quero toda sua louca liberdade Quero toda esta vontade de passar dos seus limites Quero sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero Quero sua risada mais gostosa Quero toda sua pouca castidade Quero toda sua louca liberdade Quero toda esta vontade de passar dos seus limites Quero sua risada mais gostosa E se você Se você Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho